podem aumentar a incidência de doenças infecciosas, malária, dengue, entre outras. Mas também... Cuidado aqui, ó. O conectivo não é só mais, é mais também de doenças não transmissíveis. Estabelece um valor de inclusão. A expressão destacada, perdão, sinaliza entre os termos da oração uma relação de mas também inclusão, acréscimo, ou seja, adição. Opção E é a solução para o nosso problema, amém? Vejam só, para o pessoal que está postulando Polícia Militar Pernambuco, vejam só. Módulo de Matemática Básica, R$ 217. Módulo de Raciocínio Lógico, R$ 297. Módulo de Português, ó. São módulos de Excelência, povo meu. Estes daqui a R$ 297. Suporte ao aluno para tirar dúvida das aulas e de questões, R$ 207. Bônus. Bônus 1, o e-book de Raciocínio Lógico com 130 questões comentadas, material de primeira, povo meu, a R$ 147. Bônus 2, curso de exercícios de Raciocínio Lógico da Banca OCP, olha só, a R$ 197. Bônus 3, curso de exercícios de português da Banca OCP também, a R$ 197. Repito, povo meu, material de primeira. Bônus 4, cronograma do zero ao gabarito de Raciocínio Lógico na Polícia Militar de Pernambuco em apenas três semanas, a R$ 47. Se você somar tudo isso, dá R$ 1.606. Porém, você terá este produto todo, todo, em 12 vezes de R$ 33,76. É um desconto absurdo. É um desconto insano. Fazendo isso aqui, gente, 12 vezes de R$ 33,76, dá R$ 405,12. Olha só, de R$ 1.606, você vai ter aquele material de primeira linha, língua portuguesa, a Raciocínio Lógico, todo aquele suporte por apenas R$ 405,12. Isso dentro desse contexto aqui, em 12 vezes de R$ 33,76. Então, entre em contato aí com o Júnior. O Júnior deixou o link aí para que você se insira no grupo do WhatsApp e tenha todas as informações com relação a este material destinado ao concurso da Polícia Militar de Pernambuco. o material de primeira, muito completo, muito show esse material. Ok, povo meu?